Olá! Bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes! Eu sou a Ana Hetyek e hoje nós estamos em Gdynia, no litoral da Polônia. Vou mostrar para vocês um pouco do que tem para fazer por aqui e essa vai ser uma série sobre Gdansk, Gdynia e Sopot. Então eu vou linkar mais vídeos, vai ter uma playlist. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é essa parte do litoral polonês, vai ter mais vídeos linkados, fica ligado! Hoje nós vamos falar sobre Gdynia. Gdynia é a cidade menos visitada pelos turistas, até porque ela é a cidade mais jovem das três. Ela foi criada no fim da primeira guerra e em 1926 já tinha registro de 15 mil pessoas morando ali. Agora ela tem quase 300 mil habitantes, o que pode não parecer muito para um brasileiro, mas aqui na Polônia, que é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, o país inteiro da Polônia mesmo, tem a mesma área do Rio Grande do Sul, 300 mil habitantes, não é tão mal assim. Então cresceu muito e é uma cidade que aqui na Polônia ela é conhecida pela ciência e pelas artes. Então lá eu vou lá tem a Universidade Marítima, tem a Academia Naval, o Departamento de Genéticas e Biotecnologia Marítima, tem a Academia Polonesa de Ciências, o Instituto de Pescaria, tem o Centro Universitário de Medicina Tropical e Marinha e aqui também tem muitas escolas de teatro, musical theater, que é as peças cantadas, tipo da Broadway nos Estados Unidos, aquele estilo de teatro musical. Então aqui tem um festival anual de teatro musical, que é muito famoso aqui na Polônia e as pessoas vêm visitar. Além disso, Virginia também é famosa pelo seu aquário e pelos navios que estão ancorados nesse porto, que é um porto onde pode vir navios de qualquer tamanho, navios imensos de turismo, mas principalmente é um porto especializado em lidar com containers. Então eles descarregam containers para toda a Europa e para a Polônia principalmente, carregando produtos poloneses para vender e trazendo coisas de fora. Então eu vou levar vocês para ver um pouco mais da cidade de Virginia e contar mais algumas curiosidades de lá. E hoje a gente saiu do nosso Airbnb, andou, daria umas quatro paradas de ônibus, mas a gente foi andando até a estação de trem e veio de trem até aqui. Estava chovendo muito, a gente está pegando chuva. Olha como está, o céu está preto aqui atrás. Talvez chova de novo, mas nesse momento está até sol. O verão aqui nessa região é uma loucura, está sol, está chuva ao mesmo tempo. Agora a gente vai visitar um museu naval, vamos ver se a gente consegue visitar ele hoje e depois a gente tem mais um museu agendado. E é bom que a gente marcou uns passeios assim mais em lugares fechados hoje para também não tomar muita chuva. E ontem a gente chegou e a gente já correu para ver a praia e estava muito bonita a praia, não estava chovendo. E eu fiz a live de domingo direto de lá. A gente chegou aqui num domingo, então se você quiser eu vou deixar a live de domingo linkado aqui também, diretamente da areia, pé na água, muito gostoso. Fizemos um lanchinho com peixe, camarão e comidinhas na beira da praia. Eu tive que acabar a live porque começou a chover torrencialmente, então para não molhar meu equipamento eu acabei. Foi bem divertido, deu tudo certo, não estragou o equipamento. E agora eu estou aqui esperando o pessoal que foi rapidinho aqui atrás de uma farmácia. E eu estou aqui mostrando para vocês. Eu estou comendo um sonho de rosas, o meu favorito, tradicional aqui da Polônia. Uma delícia. Eu estou comendo um sonho de rosas, eu estou comendo um sonho de rosas, eu estou comendo um sonho de rosas. Aqui em Ghidinia tem dois navios de guerra que são museus que você pode visitar. Só que normalmente a gente só tem uma opção porque esse navio aqui de trás, que é o navio mais estilo militar, ele está fechado hoje. Então a gente vai visitar o veleiro se a gente conseguir ingresso. Mas se você vier em qualquer outro dia da semana, você pode visitar os dois, ver por dentro. Parece ser uma visita muito legal. Tomara que a gente consiga entrar no veleiro. Aqui o ingresso normal custa 20 złote, que é mais ou menos uns 25 reais. Cuidando para não cair nas escadas. Encontramos um gato marinheiro, gente. Que legal, que legal. Geralmente os navios tinham gatos dentro do navio para controlar os ratos, para não dar ratos comendo a comida dos marinheiros. Então eles sempre traziam gatos. A gente precisa usar um gato só para dar uma vez, hein? Acho que é para ter boa sorte e eles continuam tendo um gato. Mas esse é gato preto. Ué, gato preto dá boa sorte. Não, gato preto dá má sorte. Claro que não. Isso daí só a gente boba acredita nisso. Eu tenho dois gatos pretos. Você acha que eu tenho má sorte? Não. Então. Então dá boa sorte. Exatamente. Que legal. Os nós de um marinheiro Aqui era o quarto dos oficiais Pequenininho, mas pelo menos tinha uma cama Eles não dormiam em rede Que nem os marinheiros E tinha aqui a sala de jantar Pra eles Abra Espanhol Abra Espanhol E eu já fiz uma mini live No Instagram aqui Então se você não me segue No Instagram, segue o mesmo nome do canal E eu estou fazendo Mostrando ao vivo pro pessoal no Instagram Enquanto eu estou passando por esses lugares O mundo para iniciantes Segue lá E agora estamos indo aqui Pra parte final do passeio Bom, a gente pegou o carimbo ali na lojinha de presentes Porque eu e a Elane a gente coleciona esses carimbos A gente faz colagens A gente gosta de papelarias Então cada lugar que a gente vai A gente pergunta se tem o carimbo E como tem muita gente que gosta de carimbar O seu caderno de viagem Fazer esse tipo de coisa Sempre tem carimbo nos lugares E aqui tem um carimbo super fofinho Do navio Com o desenho do navio Agora a gente já saiu do bar Porque a gente está atravessando esse parque Pra chegar no restaurante Onde nós queremos almoçar Aqui atrás de mim tem um fórum de música De Guidínia E aqui do lado tem uma concha acústica Pra apresentações ao ar livre Que também parece ser bem gostoso E está cheio de coisa linda O projeto está sendo usado sempre no verão É a primeira vez que eu venho aqui em Guidínia Mas eu estou gostando muito Parece uma cidade muito legal de morar E de passear Eu recomendo conhecer A outra vez que eu vim Eu fiquei só em Gdansk Que eu achei Eu li em alguns lugares As pessoas diziam que Guidínia Não tinha tanta coisa legal Mas É mentira Venha pra Guidínia Quando você vier pro litoral A gente escolheu um restaurante mexicano Afinal a gente mora na Polônia A gente não precisa comer Comida tradicional polonesa aqui Então a gente veio pelo que tinha De diferente pra gente Agora a gente vai no Museu de Ciências Experiment Que tem experiências interativas Pra crianças de todas as idades Desde as menorzinhas Até adolescentes Olha, a Elane comprou com antecedência O ingresso pra todo mundo aí E a gente tem hora marcada E vai vir um guia aqui E levar a gente daqui a pouco Então são experimentos interativos De ciência Que ajudam as crianças A entender melhor Vários conceitos E os adultos também Eu espero que eu também Possa brincar nos experimentos Porque quando eu era criança Não tinha esse tipo de museu Ou pelo menos onde eu morava E eu queria muito, muito, muito Sempre quis conhecer Esses museus interativos Que você sobe nas coisas Participem A gente tá esperando o nosso guia Às três da tarde O guia vai encontrar a gente Pra levar o grupo Pra conhecer o museu E eu acho que depois Da visita guiada A gente fica livre Pra interagir com os experimentos E você agora A gente fica livre E aí Vamos lá. Esse museu aqui é enorme, ele foi inaugurado em 2007, foi o primeiro museu aqui da região com experimentos científicos, um dos primeiros da Polônia. Ele foi ampliado várias vezes e agora, além dos experimentos que ficam aqui o ano todo, tem exposições e experimentos que são renovados de tempos em tempos. Esse foi o nosso dia aqui em Guidínia, muito obrigada por assistir, vou deixar aqui linkado mais vídeos do litoral da Polônia e você pode assistir o canal para ver mais desse tipo de conteúdo. Todo domingo tem a nossa live de domingo, sempre às 14 horas de Brasília. Muito obrigada por assistir e vejo vocês na próxima. Tchau!